Agora a gente vai fazer a colheita Acho que ainda tá até com uma mordidinha de morcego Aqui, mas eu vou comê-la assim mesmo Vou passar um álcool nela Quero nem saber Aqui, ó Foi um a zero pra eles Mas também Ganhamos alguma coisa Fazendo a colheita aqui Essa jabuticaba Muito grande Essa jabuticaba aqui, muito doce Aqui, ó Olha essa de cima aqui, que coisa mais linda Não sei nem como é que Eu pego isso aqui, pra ser sincero Coisa tão linda Sai de duas em duas Caramba Olha Tá aterrando isso aí Aí Coisa linda Qual que a gente vai agora? Tem tanta Acho que eu vou aqui atrás, nessa arbitelona Tem a arbitelona aqui, ó Não tô nem contando Mas deve ter umas Sei lá Mais umas 40, né Com certeza Tem muito aqui Olha só quanto Muito Muito, muito Graças a Deus Amadurece muito rápido Amadurece rapidinho mesmo E essa aqui Tem até uma característica Que a gente tem sete jabuticabeiros Aqui Coisa linda Isso aqui A gente tem sete jabuticabeiros Aqui embaixo E Essa aqui Todas ficam bem doces Essa aqui tá até meio de vez Vou pegar assim mesmo Todas ficam bem doces Mas essa aqui Ela Mesmo de vez Já tá doce Estranha As outras ficam doces sempre Acho que tem que Aí, mostra aí Como é que tá Guarda isso aí Dá um pauzinho aí Guarda aí Pra gente continuar a colher Daqui a pouco a gente volta Porque tem mais É Metei mais uma Já foi Vamos lavar Essa aqui também Tem que colher mais rápido Em cima Ó Vai cair aí Malu Em cima Ó Aí Também já foi Essa aqui também já foi Caramba Ó E essa bitelona aqui atrás Essa aqui também Isso Prestar atenção Tem amadura Tem amadurecendo De vez Tem um monte De brotinho Já vindo Aqui ó Um monte de brotinho Aqui Ó Essa aqui Acho que vai ficar Até uma verde Junta Vamos ver Eu também gosto De verde também Como tudo Quero nem saber Ela é doce Verde Ali tá bem amadure Aqui do outro lado Aqui embaixo Saiu facinho Deixa eu ver Atrás Deu mesmo galho Essa grandão Eu vou pegar aqui Conforme vai dar O que a mão alcança Essas de vez Eu vou deixar A maioria de vez Eu vou deixar Calma aí Deixa eu ver aí Como é que tá aí Essa ali em cima Acho que eu tenho que passar Uma aqui por dentro Pra pegar Essa aqui né É Olha que lindo E lá embaixo Essa também Tá vendo Tem um monte de jabuticaba madura Um monte de vez Lá embaixo Um monte de jabuticaba madura Um monte de brotinho Ali ó Ali eu acho que deve dar Até pra ver bem A quantidade de brotinho A gente vai ter que parar aqui Porque pegando com a mão né E aí Já fica cheia Pra continuar a colher Ó Vamos continuar Aqui Olha a quantidade de brotinho Que tem que perder Ó Aqui já tem tanto Que agora a gente tá querendo Pegar só uma madurinha Né Como é que vai pegar Essa aqui Tá tudo junto Só as de baixo Tenta só as de baixo Tá velho Essa grandona aqui Não tá lá ou não Não tá um pouquinho de ver Amanhã Ó Vamos ver se tem mais alguma aqui Essa pequenininha aqui Também tá boa Deixa eu ver Acho que essa aqui Essa aí Essa aqui Tá boa também Essa grandona aqui Ah essa aqui É Essa tá boa Aqui Nem cantei Mas deve ter Mais das 30 Eu acho Vamos ver agora Fora um montão de brotinho Que tem Daquela embaixo Amanhã tem mais A gente vai fechar esses buracos aqui Segundo round Vamos ver Se a gente vai conseguir É Impedir né Agora a gente vai ver a quantidade Que eles Que eles peguem A nossa jabuticabina Vamos ver a quantidade Aqui agora Ah Isso aqui foi só Da colheita de hoje Tá vendo Aí E dá muito E dá muito grande E dá muito grande também E é docinho E é docinho Olha essa aqui Que coisa não é Aí Vamos ver né E as maiores Os morcegos comeram Tá Eles furaram Nossa proteção Eles são Olho grande Eles só vão No amanhã Aí Vamos ver né Agora Amanhã Depois a gente faz Outra colheita Que ficou muito No Q&A E aí Obrigado.